Opa, estamos de volta com os Donos da Bola. Agora presta atenção, você que aí acompanha as notícias do nosso dia a dia esportivo, você já ouviu falar de algum ladrão de disposição? Aquela reunião bem logo depois do almoço, por exemplo, que rouba ou não rouba a sua disposição, hein? E aquele trânsito engarrafado, então, quanto você vê adeus disposição, não é verdade? Pois é, os ladrões da disposição são muitos e estão por toda parte, meu amigo. Vamos saber mais sobre esse assunto, então? Confere aí a boa notícia que eu tenho pra você. Sabia que com o Targifor você recupera a disposição pra fazer o que mais gosta? Para o corpo gerar energia, suas células realizam diversas reações químicas. E nesse processo, elas liberam uma substância tóxica, que gera o cansaço. O Targifor elimina essa toxina do organismo, ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Agora você já sabe, quem quer disposição pra fazer o que mais gosta, conta com o Targifor. Targifor, recarrega a sua disposição. É, Targifor, você tá cansado, meu amigo, precisa de disposição, ó. Targifor com comprimidos efervescentes e também os revestidos pra todos os gostos. Viu só que notícia boa? Só mesmo os ladrões da disposição é que não gostaram dela. Targifor na falta de disposição pra você. E Targifor vai ser o que os jogadores do Taubaté vão precisar, porque ontem eles perderam, buscaram todos os meios pra uma vaga inédita na final da Superliga, mas eles não conseguiram. E um cartão vermelho colocou fim no sonho do título nacional. Veja aí. O pequeno grupo de branco precisou crescer no grito. Os torcedores do Campinas contavam só com a garganta. Mas o recado deles nem botou medo. O barulho não incomodou nem o bebê talbatiano, que caiu no sono sossegado que só. Pros mais crescidinhos, essa foi uma partida eletrizante, viu? Taubaté esteve inspirado no primeiro set. É empolgação digna de quem quer pisar no tapete da final da Superliga pela primeira vez. O Lucarelli foi certeiro nos primeiros saques. O time pegou o embalo, seguiu com a vantagem e levou o primeiro set. 25 a 23. No segundo set, o Campinas reagiu pro desespero do torcedor local. Toçava a cabeça, ficava inconformado com os erros da equipe. Mas vibrava com os pontos feitos. Mas desta vez, o time campineiro foi melhor. 25 a 19. Na volta, o Campinas saiu na frente no terceiro set. Mas o Taubaté virou e pegou a vantagem. E teve ponto que a rapaziada não precisou fazer nada pra levar. Partida disputada. E lá foi, mais um set pra conta do Taubaté. 25 a 22. No quarto set, os erros levaram o Taubaté a perder pontos preciosos. O Campinas foi superior nos ataques, principalmente através de o Wallace. E levou o set. 25 a 20. E a disputa foi pro tiebreak. Nessa final de jogo, meu amigo. Remoção ponto a ponto. Muito equilíbrio. E sem vantagem na bola. O ponto que definiu a partida foi através de uma punição. O time da casa recebeu o cartão amarelo por retardar o jogo. Como foi o segundo cartão, recebeu o vermelho. E assim, Campinas levou a melhor. Festa dos visitantes e revolta dos taubatianos. 15 a 13. E o juiz precisou sair escoltado pelos seguranças. Até o prefeito de Taubaté foi pra cima dele. Na situação da troca, quem tava indo substituir, entrou com a placa errada. Ele deu o tempo que estourou. Mas na verdade, o tempo que quem determina é a mesa, né? E a mesa não tocou a campainha. E aí a cobrança foi forte, acredito eu, em cima do hábito. Sobre a falta, né? E, sinceramente, eu não consigo te falar se tava dentro exatamente do tempo pra ele usar dessa regra ou não. Então, uma fatalidade que aconteceu dentro de casa. E que agora a gente espera que realmente ele tenha razão, né? Pra pelo menos valer essa desclassificação. É situação muito difícil, Antônio Carmoala se reclamou. Ele talvez se não fosse a reclamação, o árbitro nem ia fazer nada. Até que o árbitro, ele fala pra ele assim, você vai, você não vai fazer isso comigo. O árbitro, o árbitro ia mandar seguir o jogo. André, essa regra é regra, tudo bem. Só que o jogador tem oito segundos pra sacar. Muitos jogadores passam dos oito segundos. E passam. Aí, naquele lance que a gente tem que discutir muito mais, mas também não pode acontecer de tomar um amarelo pra atrasar, pra entregar a fichinha de jogo. Depois, isso daí, lamentável. Lamentável, uma eliminação trágica. É situação, a gente vai falar mais dessa eliminação durante a nossa semana e amanhã, nessa quinta-feira. E a gente agradece a todos vocês que participaram aqui. Hoje tivemos um travamento que travou o nosso Facebook devido a muitas participações. Mas muito obrigada. Amanhã a gente volta. Tchau, gente. Tchau, gente.